que é sobre, mano, você citou o antigo QG, né, agora a batalha tá num novo espaço, né, mano, queria que você falasse um pouquinho, mano, dessa mudança aí, tá ligado, mano, como você tá se sentindo no novo espaço, espaço maior, mais da hora pra equipe trampar, pô. Ai, ai, caraca, família, é um bagulho muito louco, porque, mano, só Deus sabe o que nós passamos, muitas críticas, tá ligado, as pessoas cogitando coisas horríveis sobre a administração da Batalha da Aldeia, mas, mano, a realidade é que nós temos quatro anos de vida e três anos de vida foram dedicados a 100% de investimento, tá ligado, nem um centavo da Batalha da Aldeia entrou no bolso de ninguém, velho, tudo foi jogado de volta pro movimento durante três anos consecutivos e depois do aniversário de três anos, de fato, ali, mano, que a gente, um pouquinho antes, na verdade, um pouquinho antes, a gente começou com pequenas ajudas de custo pros organizadores se motivarem, mano, porque a gente precisava de uma motivação pra trabalhar com a mente mais tranquila, mano, porque o Pedro Olde foi um dos organizadores que entrou na nossa organização e, tipo, veio de fora, veio da família de rua, tá ligado, já com uma experiência de dez anos de roda de rima, encontro dos MCs lá em Juiz de Fora, então ele falou assim, galera, como assim, vocês estão há três anos trabalhando aqui e vocês não se assalariam, mano, vocês não se beneficiam, mano, de nada, tipo, vocês estão trabalhando de graça, vocês estão dando hype pra vários MCs, tá ligado, mano, vocês estão dando visibilidade, poder e pros bagulho e vocês estão mal de saúde, vocês estão mal financeiramente, vocês não tem cabeça pra fazer os bagulho, como que vocês vão sobreviver, mano, me fala, e ele fala, mano, eu não consigo enxergar um futuro próspero se vocês continuar fazendo isso, tá ligado, tipo, não se, não se fortalecer pra fortalecer o movimento que vocês tomam conta, aí aquilo fez sentido pra gente, a gente falou, pô, beleza, né, mano, vamos começar, então, trezentos reais pra cada um ali, trezentos contos pra cada um, tipo, começamos a receber ali, todo mundo igual, tá ligado, aí depois eles falaram, ah, não, mano, tá errado isso, velho, tem um trabalhando mais que o outro aqui, tem um que tem responsabilidade maior que o outro, e sabe, mano, aí, mano, a gente começou a ver que existe hierarquia, a gente começou a ver que existe trabalhos que existem mais e mais e mais e pá e pá e pá, e aí começou uma administração do dinheiro, tá ligado, a gente começou a administrar o dinheiro, e não só, investe em passagem, investe nisso, traz MC de fora, e pá, porque o dinheiro da aldeia sempre foi, tipo, mano, todo o dinheiro que entrava, a gente traz MC de fora, alimentava MC de fora, o Andrade viu todo esse tempo, mano, o QG da aldeia antigo, cara, ele serviu de moradia, moradia, mano, a gente serviu de moradia, antes de ter estúdio, antes de ter o estúdio do Aldeia Records, o QG da aldeia era moradia de MCs, mano, e a gente, era como se fosse o albergue, mano, imagina que existe a Casa Amarela, lá em São Paulo, mano, que abriga vários artistas, tá ligado, mano? Existe a Casa Amarela, não existe, mano, que abriga vários artistas em São Paulo? Então, 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 mas existe, parece que tem um, uma parada que eles abrigam artistas, né, independentes, que vêm de fora. Sim, tem uma ocupação, tem uma ocupação, a Batalha da Aldeia, irmão, era uma casa amarela, viado, era uma casa amarela, tipo assim, a gente traz MC do Ceará, traz MC de, mano, de tudo que é que eu do Brasil deixava lá dentro, pagava, pagava, tipo, teve uma época que tava pagando uma armita pra todo mundo, mano, e pá, e os moleques vivendo lá, mano, e pá, e o dinheiro, e o dinheiro da própria administração da Aldeia indo em prol dos MCs. E aí a gente viu o MC, tipo, mano, ingrato, a gente passou por ingratidão, a gente passou por um monte de coisas que, tipo, mano, a gente não quer passar nunca mais na nossa vida, tá ligado, mano? A gente falou assim, não, mano, vamos fazer o bagulho certinho, velho, vamos evoluir, vamos trabalhar certinho como tem que trabalhar, diminuir, tipo, continuou abrigando o MC, só que numa escala bem menor, tudo com agenda, tá, mano? Porque teve ocasiões que ficava, sei lá, sete, oito MCs, mano, durante duas, três semanas, e era um bagulho muito louco, tá ligado, mano? Tipo, porra, mano, por que que o cara não pode vir no domingo, batalhar na segunda e ir embora na terça, tá ligado, mano? Administrar uma logística ali pro cara, sabe, mano? Tipo, um bagulho bem mais organizado, mano, a gente passou por várias fases de bagunça, irmão, a gente era amador pra caralho, mano, erramos pra porra, mano, tipo, vários bagulhos mal feitos, tipo, assim, que, cara, é comunicação, cara, é a chave do sucesso, tá ligado? A comunicação é a chave do sucesso, mano. Então a gente passou por tantas coisas, mano, que a gente aprendeu e não quer passar nunca mais, que hoje a gente conseguiu realmente usar o dinheiro pra fortalecer o intercâmbio dos MCs, a gente usou o dinheiro pra gravar os MCs e fazer os videoclipes deles e alavancar a carreira deles, e ainda conseguiu fazer o dinheiro pra pagar todos os custos da casa, todos os custos das contas, de tudo, e ainda pagar as mais de dez pessoas que trabalham pelo movimento ali, tá ligado, mano? A gente conseguiu fazer isso, mano, e mudar pra um lugar melhor, entendeu, mano? E, tipo, as pessoas falaram, porra, mano, o Bob 13 tá milionário, mano, enfiou o dinheiro da batalha no cu, vai lá ver, mano, vai lá ver o Celtinha lá caindo aos pedaços, mano, o carro do Lucão lá, mano, com mais de dez, quase dez mil reais de multa, o GZ perdeu o carro, tá conseguindo recuperar agora, tipo, mano, mano, eu fiz um vídeo, a gente mudou pra casa nova, eu fiz um vídeo, eu tive que fazer um vídeo, eu me senti na obrigação, tá ligado, mano, de fazer um vídeo do meu lifestyle antigo, da casa que eu vivia antigamente, do lar que eu, tipo, mais, mais me abrigou, tipo, de forma carinhosa, que era humilde, tá ligado, eu tive que abrir minha vida, mostrar que eu era humilde, por quê? Agora eu vou estar num lugar melhor, mano, pras pessoas não ficarem me xingando sem saber minha origem, tá ligado, mano? Eu tive que abrir minha vida, eu nunca, tipo, abri vídeo da minha casa, falei assim, ó, eu tô morando aqui, eu tive que fazer isso, tipo, pra mostrar que eu tô indo pra um lugar melhor, mano, e as pessoas não me tirar de louco, mano, tirar de playboy, tirar de ladrão, sendo que eu não sou nada disso, tá ligado, mano? Eu construí um bagulho do zero, sozinho, eu não fiz nada sozinho, tá ligado, não fui eu, o dinheiro da Batalha da Aldeia não foi pro canal Bob13, tá ligado, mano? O dinheiro da Batalha da Aldeia foi pro dinheiro pra Batalha da Aldeia, que é um movimento cultural, tá ligado, mano? Que tem pessoas que são produtores culturais, que trabalham com a alma nisso, e esse dinheiro é dividido, irmão, esse dinheiro tem o direcionamento. Os MCs, irmão, por isso que aí vai chegar na parte chave do bagulho, mano, os MCs tem que receber? Tem, mano, a partir do momento que as organizações se mantiverem saudáveis e tiver um apoio e uma renda saudável pra distribuir entre todo mundo, mano, tá ligado, mano? Porque eu vejo que nós, hoje, somos os únicos que conseguem fazer alguma coisa a mais, mano, porque o resto, mano, tá, mano, de verdade, mano, adeus dará mesmo, velho, é um bagulho muito louco, que a gente viveu isso durante três anos, tá ligado, mano? A gente ficou adeus dará durante três anos, e eu posso dizer, mano, que o aniversário de três anos da BDA foi um marco, tá ligado, mano? Onde, depois do aniversário, a gente não gastou mais nenhum centavo, tá ligado, e a gente abdicou de todos os gastos que a gente tinha, e falou assim, ó, vamos guardar, mano. E, pô, a gente guardou todo o dinheiro que a gente tinha, mano, só guardando, 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 economia. A gente falou, não vamos gastar, não vamos gastar, não vamos gastar, não vamos gastar, e guardou o dinheiro, tá ligado, mano? Pra depois poder, falou assim, ó, vamos comprar equipamento? Vamos comprar equipamento, vamos investir aqui. O Andrade viu o dia que a gente foi comprar equipamento, tá ligado, mano? Tipo, pô, mano, vamos comprar o equipamento, mano? Vamos. Pô, foi um bagulho de várias e várias economias, tá ligado? Tipo, vamos, vamos... Tá de vários meses, né, mano? Ah, vários meses, irmão, vários meses, tá ligado? Pra quê? Pra depois chegar no produto final, o pessoal tem um vídeo de qualidade, o pessoal tem um áudio de qualidade, eles parar de olhar pro Brasil e ficar, nossa, mano, o Brasil podia... Nossa, essas batalhinhas podiam ser igual aquelas da Red Bull, né, mano? Nossa, mano, essas batalhinhas podiam ser igual aquelas da FMS. Por que que nós não pode ser, mano? Por que que nós não pode ter uma estrutura de primeiro mundo, mano? Um palco digno, uma luz de LED, uma estrutura de som foda? Por quê, mano? Tá ligado? E a gente tá abdicando de muita coisa pra ter isso, tá ligado? Pra ter isso, pros MCs chegarem e ter um palco de qualidade pra eles, tá ligado, mano? Mano, e tipo, muitas coisas estão sendo levantadas e, mano, é muito importante, cara, é muito importante todas essas questões que estão sendo levantadas, mano. Porque um dia, por exemplo, eu acredito, mano, de verdade, mano, a Batalha da Aldeia, é tipo, hoje, ela tá sobrevivendo, mano, ela tá sobrevivendo. Quando a Batalha da Leste, Coliseu, Tanque, Museu, Relógio, Pinhais, Torre, sabe? As maiores, vila, todas as que têm um suporte básico de mídia e de conseguirem um apoio, por exemplo, de empresas ou conseguir ganhar um edital do Estado. Porra, irmão. Aí, velho, eu falo assim, ó, aí eu falo assim, ó, tá, agora sim dá pra trabalhar, tipo, com muita coisa. Por isso que o crescimento tem que ser pra geral, mano. Não pode só ter uma destacada, mano, que vai ficar levando pedrado o tempo inteiro, mano. E, tipo, mano, não pode ser assim, mano. Não pode ser assim, tá ligado? Não pode ser assim, mano. Eu não quero que seja assim porque eu enxergo uma vida útil. Porque se tiver só uma se destacando, vai ser uma fase. Agora, se tiver várias bombando, vai ser uma era.